Nessa segunda-feira tiveram início as inscrições referente à primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Para se inscrever, o aluno deve usar nota atingida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano de 2014, sendo que o aluno tenha obtido nota acima de zero na redação. E nós aqui, dia 26, estaremos lançando o resultado desse processo, dessa inscrição que ele vai fazer. Os alunos que concorreram para as vagas dos cursos da Universidade Federal do Piauí, aqui no campus Parnaíba, eles sairão o resultado, dia 26. E dia 30 já serão as matrículas institucionais desses alunos que foram aprovados. A primeira chamada, né? Aquelas vagas não preenchidas, a gente reabre novamente, vai chamando aqueles alunos que ficaram na filha de espera e assim sucessivamente. Geralmente, nós já tivemos aqui oito chamadas, né? Então, a chance de ter mais chamadas é muito grande. A Universidade Federal do Piauí, hoje, ela tem uma... ela está trabalhando com a dinâmica de qualificação na formação do estudante, né? Nós temos desempenhado bastante a universidade para que a formação desse aluno seja a melhor possível. Nós temos cursos, né? Que já prestam um serviço grande para a comunidade, para a comunidade de forma geral. E a gente quer ampliar esse atendimento, essa importância desses cursos dentro da sociedade, né? Tanto no campo de estágio, como por meio dos instrumentos que cada curso tem. E temos uma perspectiva de abrir novos cursos, né? Curso mais voltado para a licenciatura em música, estamos pretendendo, e o licenciatura em artes, patrimônio e museologia. Já temos o mestrado e queremos abrir a graduação aqui também. São vários os cursos ofertados aqui pela Universidade Federal do Piauí, Campus Reis Veloso. E outros cursos estão por vir, como o de licenciatura em música. Os acadêmicos, que já fazem parte da instituição, recebem de braços abertos os futuros universitários. Eles sejam bem-vindos, né? E que eles só tenham a contribuir aqui com a academia e com a própria comunidade local, né? A universidade tem ótimos profissionais que ajudam. E os alunos também são muito dedicados. E a academia só tem ótimos profissionais a oferecer para eles. Neste ano, em todo o Brasil, o número de vagas aumentou 20% em relação ao processo seletivo do primeiro semestre de 2014. O maior acréscimo foi no curso de Medicina e de Engenharia.